Palavras sem prazo de validade chegando até cada um de vocês. Nosso tema de hoje, ansiedade. Meus estimados amigos e amigas, vocês que também são seguidores do Alfredo Bessoff, no seu canal de Brasília. Há alguns meses, diríamos não ter tempo para muitas coisas. Agora, por conta dessa pandemia viral, o que mais temos é tempo. Tanto tempo que muita gente passou a sofrer de picos de ansiedade. Ficar em casa para descansar ou para curtir a vida com familiares ou amigos, após uma semana estafante de trabalho, sempre se conectou a momentos de liberdade e de prazer. Agora, no entanto, por conta de medidas restritivas de isolamento social, ficar em casa para muita gente se tornou um grande desafio. Como tem sido para vocês? Há alguns fenômenos que podem ser desencadeados por essa coisa aí chamada pandemia, por esse isolamento. Como, por exemplo, a hipercatexia, excesso de energia psíquica acumulada por pensamentos recorrentes e inércia física. Ou, também o contrário, a hipocatexia, prostração, falta de energia por conta de desespero, sensação de desamparo e medo. Ou, ainda, a anedonia. Não conseguir mais obter prazer em absolutamente nada. Mas podemos aprender a lidar com esses fenômenos e até sairmos fortalecidos de tudo isso. Eu sou teólogo e também sou psicólogo. Embora minha ênfase seja a escola psicanalítica, valho-me do conceito de esquizoanálise do Dr. David Zimmerman para sugerir, em certos momentos, técnicas de outras escolas psicológicas para auxiliar as pessoas. Assim, aí vai uma dica que pode te ajudar a controlar a ansiedade. Sente-se numa cadeira com os pés no chão e pernas não dobradas. Aprenda a fazer respiração abdominal. Inspire pelas narinas, com a boca fechada, enchendo primeiramente o abdômen e, por último, o peito, os pulmões. Segure o oxigênio por 3 ou 4 segundos e então o libere pela boca, fazendo um bico com os lábios. Isso vai provocar a reação do diafragma, que vai cutucar a musculatura aeróbica superior, levando muito oxigênio para o cérebro. Repita isso por 20 vezes, 25 vezes. Repita o processo por 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. A tendência será o rebaixamento dos níveis de ansiedade. Experimente aí. Vai ver como funciona. Uma outra dica. Esta, uma dica cristã. Aproveite o tempo para ler a sua Bíblia. Lá tem muita palavra de sabedoria que pode te ajudar muitíssimo. Por exemplo, como aquela do Salmo 37, verso 5, escrita pelo rei Davi. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele. E ele o ajudará. Meu grande e carinhoso abraço a vocês todos e até a próxima oportunidade. O Salmo 37, verso 5,